Oi, meninas! Olha eu aqui de novo com mais um recebidos da Karina Pinheiro, tá? Karina Aviamentos. Ela mandou essa caixinha pra mim e eu tô abrindo agora com vocês. Então, meninas, sempre quando eu tiver um recebido, vou tá mostrando aqui pra vocês, e vocês fiquem atentos no nome da pessoa que tá enviando pra mim, pra na hora que vocês forem buscar o contato aqui na descrição, buscar o contato certinho pra vocês entrarem em contato, tá? Então, essa aqui é da Karina Aviamentos, ou Karina Pinheiro, não me recordo como é que tá na descrição, é da Karina. Então, vamos lá, vou abrir aqui com vocês, eu detonando toda a caixinha que ela mandou, com estilete. Eu não faço mais é nunca isso aqui com a caixinha da Set Place, porque a última vez eu rasguei as caixinhas de acertado, né? Então, aqui tô abrindo. Esse estilete tá igual eu, cego, cego. Um pra outro, né? Karina, muito obrigada pela parceria, viu, Karina? Muito obrigada, olha que lindo, olha, Yara Nascimento, um capricho, né? Na hora do envio. Um capricho, tudo lacradinho pra não cair. Gente, aqui tem uma caixa aqui. Olha que legal. Aqui as informações das solinhas emborrachadas com furos. Que bacana, achei até que era um presente da ocre. Pô, Karina, me enganou legal, hein? Achei que era um presente da ocre. Então, vamos lá, ó. Então, essa aqui, gente, que eu queria dar mais ênfase nesse recebido, são essas solinhas aqui com furo, né? E os tamanhos delas é o tamanho, praticamente, que eu tenho os vídeos aqui no canal, né? E eu não me recordo, não me recordo não, tá dizendo aqui que a quantidade dos furos é a quantidade da solinha minha de crochê, que eu faço pra vocês. Ó, a solinha de furo número 14, ela tem 8,5 cm. É o tamanho RN, né? Ela tem 66 furos. E a de 9 cm, que é a número 15, ela tem 70 furos. Então, meninas, eu creio que não vai ter dificuldade de vocês fazerem qualquer modelo do meu canal utilizando essas solinhas furadas da Karina, né? Então, vocês que já fizeram, ou que estão comprando e estão fazendo, pode postar lá no meu grupo falando, tá dando certo, se não dá tanto certo, se tá batendo as quantidades de furo ou não tá. Aqui, ó, a de 10 cm, ela é 16, número são, e tem 74 pontos, 74 furos. E aí vai, a de 9,5 também, e aí vai, né? Eu tô louca pra conhecer essas solinhas aqui, pessoalmente, aqui nas minhas mãos. Olha, gente, gente, o espaçamento é praticamente... Olha, eu ainda não tinha visto essas solinhas assim, mas o espaço aqui, entre os furos, praticamente é o mesmo espaço que fica de um ponto do outro das casinhas. Esse aqui é de número 20, ó. Número 20, ela tem 12,2 cm. Mas o que é 2 mm, milímetro, milímetro? Gente, é cheiroso, dá vontade de comer. Ó, a preta. Olha isso aqui, gente. Que graça, né? A preta. A bege, de número 18. Essa aqui é 19, essa é 18. Essa é 17. Olha que gracinha, gente. Muito lindinho o acabamento de estrelinhas aqui. Mini Baby tá escrito aqui ainda. Mini Baby, ó. Olha, a 16. A 16 é tamanho 10 cm. Ó, 16. Essa aqui, olha que pink lindo. É um pink esse aqui. E aqui a luz ali tá ligada, né? Vamos ver aqui, vamos desligar essa luz aqui. Só pra não ir ver. Mas eu vou ligar de novo. Só pra não ir ver se vai dar a cor original da sua linha. Não deu ainda, não. Não é essa cor ainda, não. Mas é muito lindo. A branca, né? Ó, a 15, que é a de 9 cm. De número 15. E essa é o tamanho RN. Olha que bonitinho, gente. Pica-tiquinho, né? Então, a Karina tem essas solinhas de borracha. Tem as palmilhinhas, né? Que essas aqui, uma das primeiras que ela me enviou. Essa aqui é até grandona. Essa aqui é a de 9 cm. Essa aqui é só que eu pego sempre pra tá mostrando. Ela vende também os moldes. Tá? As moldes das palmilhinhas. Ó. Esses aqui são um dos apliques. Ah, eu pedi bastante desse aqui pra ela, ó. Que é aquele do All Star, né? Que eu fiz um branco e eu tive bastante encomenda. Tô tendo ainda encomenda dele. Então, eu pedi, que é aquele que coloca do All Star branco. Eu não tô com nenhum pronto aqui ainda. Esse aqui, que é de passadores de cadastro. De coraçãozinho. Karina, você devia me providenciar um desse aqui de Y, né? Esse aqui que é pra fazer aquele chatom. Chatom. Né? Que eu não sei o nome desse trem aqui, não. Ó. Aquele pra fazer o chatonzinho assim, né? Que eu ensinei também no canal. Os apliques de lacinho. Esse aqui eu uso naquele slime, slide, slide, sei lá como que chama. Não é slide, não. Slime, slime, não. Slime é aquela meleca. É carambola, esqueci. É os rider, né? Tipo camurça, tipo... Ó, esse aqui é tipo na ponta de cadastro, né? Que ele pode... Suposto que você faz um cadastro de crochê. Que eu ensino no canal e coloca esse aqui na pontinha. Deve ficar um mimo, uma graça. Aplique de âncora. Ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Esse aqui deu pra ver, né, meninas? Abre, abre. Larga de preguiça. Depois você vai guardar tudo no seu porta-treco ali. Ah, esse aqui, gente, é o pininho que coloca aqui atrás, né? Quando você for pôr no sapatinho, você coloca aqui atrás e bate assim no crochê. Ele não sai, tá? Ele não sai. Se você quiser colar, pode colar. E você pode pôr isso aqui. Se você quiser colar e colocar isso aqui ainda pra ter uma segurança, ele não sai. Eu já utilizei isso aqui num dos meus sapatinhos, que é aquele sapatinho Bernardo, que eu coloquei ele assim do lado. Ele é um vinho vermelho Bordeaux e eu coloquei isso aqui, não saiu. Então, você coloca aqui e dá uma batidinha assim de leve com um martelo, alguma coisa que dê pra bater e ele entrar aqui dentro. Ele não é parafusado. Esse aqui é um pincel. Esse aqui é a âncora. Ai, meu Deus do céu, esse negocinho é muito delicado, Yara. Muito delicadeza. A âncora também tem o mesmo pininho pra você... Ou você pode estar colando ou colocando esse pininho. Eu acho que colando e colocando esse pininho não cai nem por raios, né? Essa é a âncora. Essa daqui é uma fivelinha de strass, que ela tá vendendo agora também. Fivelinhas e outros materiais, muitos outros. Isso aqui é só um pouco do que ela tem. Ela tem um catálogo e quando você entra em contato com ela, ela te envia esse catálogo, ó. Uma fivelinha de strass, né? E aqui, gente, vocês sabem que eu sou apaixonada por coruja, né, gente? Esse aqui é um aplique de coruja. Olha, olha, olha que graça, gente. Cara, eu sou apaixonada por corujas, por coisas de coruja, sabe? E eu amei esse aplique aqui. Eu vou até dar um jeito de colar na minha agulha depois. Eu tenho uma corujinha aqui, vocês já viram, né? Na minha agulha. Vou dar um jeito de colar ela bem aqui depois. Olha, olha eu enfeitando. Ou eu arranco essa e coloco essa. Será que não vai me atrapalhar? Não, olha, perfeito. Só pra deixar o número aparecendo aqui pra vocês. Vou dar um jeito de fazer isso aqui. Karina, adorei esse negócio de coruja aqui. Obrigado. Olha esse aqui. Que legal, olha. Isso aqui. Não, não, Yara, Yara, eu não sei como que funciona isso. Eu gosto de... Ah, não, você não arranca ele aqui. Acho que ele é termocolante, né? Deixa eu ver aqui. É. Ele é assim. Você pode colocar ele no sapatinho, esquentar com a chapinha por trás, que ele gruda, né? Isso aqui acaba colando no sapatinho. Bacana esse negócio aqui, Karina. Né? Vou colocar nas correinhas dos sapatinhos. Não sei o nome desse trem aqui também, não. Mas é só vocês pegarem assim, ó, pinta a tela e manda pra ela. Eu falo, quero esse aqui, Kayara. Kayara quer. Ó, ela me mandou as pérolas, tá? Essas cores aqui é o que eu mais utilizo. Pérola rosa, pérola... Pérola vermelha. Agora lá vai eu sem saber. Gente, eu nunca sei nada. E olha essa pérola dourada aqui, ó. Um pacotinho desse aqui, gente. Se eu não me engano, um pacotinho desse. Eu não sei nada. Ela passa, ela cansa de me dar informações. E eu, como sempre, não anoto nada. Ela vai puxar minha orelha quando ver esse vídeo de recebidos. E aqui dá pra você fazer um par de sapatinho. Acho que é... Não sei qual é esse par. Karina, me perdoa, tá? Karina, minha querida. E aí, depois você fala com as meninas quando elas forem comprar com você. E aqui também, gente, uns cadacinhos chatos. Deixa eu ver quantos centímetros tem esses cadacinhos aqui. Pra eu falar pra vocês. Ó. Eu vou medir desde aqui, desse bico, até a outra ponta. Deixa eu tentar medir aqui. Calma aí, gente. Ele tem aproximadamente aí, cinquenta e três centímetros. Então, ele é um cadacinho bom pra você tá colocando nos sapatinhos aí, com mais ou menos uns quatro passadores de cada lado, né? Como um all-star de nove centímetros. É um sapatinho que tem mais ou menos uns três... Quatro ou três passadores de cada lado. Porque se tiver mais, exige que o cadastro seja um pouco maior. Tá certo? É igual eu falo nos vídeos. Toda vez que eu faço um modelo, eu falo o tamanho do cadastro que eu usei. Tá bom? Então, Karina, muito obrigada mais uma vez por esses recebidos. Eu amei de paixão. Estou encantada com essas solinhas de borracho... De solinha emborrachada que você fez. Ficou um capricho que só, né? Eu ainda não comecei a trabalhar com elas, mas eu quero sim, que tiver tempo, fazer uns testes pra ver como é que vai ser a aceitação das minhas clientes, né? Porque é aquilo que eu falo pra vocês. Às vezes eu vou fazer e as minhas clientes não vão aceitar. A gente tem que trabalhar conforme o gosto da cliente de vocês. Um detalhe que eu queria mostrar aqui pra vocês, que eu acabei de ver nessas solinhas furadas. Ela tem um início, tanto na parte de trás, quanto na parte da frente. Esse tracinho tem em todas elas, que eu tava reparando. Pra que serve isso? Pra você identificar aonde você vai começar, pra começar pra fazer a parte da frente do sapatinho, ou começar pela parte de trás do sapatinho. Muito bacana, bem pensado isso aqui. Tá certo que quando ela foi confeccionar essas solinhas emborrachadas, ela pegou bastante informação comigo. Tanto na largura aqui da trás, na largura aqui da frente, né? Pra tá confeccionando certinho pra vocês. Então, Yara, eu queria confeccionar a palmilhinha pra elas. Já mostrei em outros vídeos aqui no canal como você pode tá fazendo. Você pode tá riscando aqui, né? E recortando até dar o encaixe aqui por dentro. Ainda não saiu os moldes, porém, eu acho que, com certeza, a Karina vai dar um jeitinho daqui um dia, não sei. Eu que tô falando, tá? Mas aí, não sei nem se tem necessidade de colocar palmilha aqui, quando você fizer o sapatinho. Então, meninas, ó, bem bacana, né? Vocês tão vendo aqui? Tem um indicador tanto aqui na parte de trás e da frente. Vou até pegar em outras cores pra vocês verem, ó. Um piquezinho aqui, um piquezinho aqui, ó, do rosa. Todas elas, todas elas. Então, desde o RN, que é o 14, até esse grandão aqui, que é o número 20, ó. Piquezinho aqui, piquezinho assim. Então, agora aqui não vai ficar difícil de você localizar onde você tem que começar a parte da frente ou a parte de trás, quando você estiver confeccionando o seu trabalho na solinha de borracha, tá? Com a Karina Aviamentos, Karina Pinheiros. Beijo. Espero que vocês tenham gostado aqui, né? De qualquer material. E que busquem lá fazer um orçamento com ela. Ver como é que fica, né? E sempre busquem, gente, a melhor forma pra vocês comprar em relação aos fretes, em relação a valores. É bom a gente buscar, pesquisar, né? Na hora de tá fazendo a compra. Eu faço isso sempre quando eu tenho que comprar linhas, essas coisas. Eu sempre tô buscando o melhor. Porque às vezes a gente quer, porém, quando... Porém, a gente tá muito caro. Então, Karina, um beijão. Fiquem todas com Deus, ó. Muito obrigada pelos recebidos. Até mais!